Cedo minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas Que são muito ricas e infalíveis pra te valer Porque te abates, ó minha alma, e te comoves Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera Porque te abates, ó minha alma, e te comoves Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera Para te valer, não tenhas medo, em Deus espera